E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar uma olhada no Apache HTTP Server, mais especificamente na versão 2.4.50, que possui as vulnerabilidades de Path Transversion e Remote Code Execution. Partiu de dar uma olhada no exploit? Vamos nessa! É isso aí, galera. Então, eu estou aqui no site do exploit database. O link vai estar na descrição para você obter mais detalhes, se quiser fazer um estudo aqui mais aprofundado do exploit. Então, esse aqui é um exploit que vai atacar o Apache HTTP Server 2.4.50 na vulnerabilidade aqui do Remote Code Execution. Para esse exploit específico, esse é o CVE 2021-42013, que eu abri aqui só para a gente matar a curiosidade e dar uma olhada. Nesse caso, esse CVE, essa vulnerabilidade, afeta também a versão 2.4.49. Então, a gente pode encontrar esse mesmo problema nessas duas versões. Para o meu ambiente aqui, eu preparei o Ubuntu, um Ubuntu bem básico, com o Apache. Você pode ver aqui que eu estou rodando o Apache 2.4.50. E para essa vulnerabilidade, precisa estar com o módulo CGI ativado. Essa é a minha outra aba aqui. Eu só coloquei para rodar um Hello World no CGI. Bem tranquilo. Então, o ambiente está preparado. Vamos ao exploit. Eu já preparei inicialmente, já fiz o download do código. Está todo certinho aqui, sem nenhuma modificação inicialmente. Então, vamos rodá-lo para ver se a gente consegue fazer exploração. Esse código, ele executa uma shell reversa. Então, ele vai abrir uma conexão de volta para a sua máquina. Para, então, você obter o shell. Então, como sempre, a gente vai precisar aqui rodar um NetCatch. Aqui a porta fica em sua preferência. E vamos ao exploit. Um site que eu estou executando na minha máquina virtual. Está nesse endereço. O meu IP local. E a porta que eu abri no NetCatch. Olha aqui, foi até rápido, hein? Aqui eu estou, então, com a shell. O servidor pronto para ser executado. Aqui, rodando com o ID do serviço. E posso, aqui, fazer qualquer comando. Então, pessoal, esse exploit está rodando. Sem nenhum erro dessa vez para a gente corrigir. Se você curtiu o vídeo, por favor, marca aí o like. Subscreve no canal. E até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.